G2A O link tá aí na descrição G2A Gago apresenta Félix Ítalo Mateus E eu Versão Brasileira Marshmallow São Paulo Muita gente né Fala meu povo Sejam bem vindos a mais um Fóquio em Vídeo Finalmente Fica já Começou Vai aqui eu vou comer tudo Vai ó Já 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 Olha aí que os caras feitas O Ítalo Bom galera Então o que o vacilão? Vixe moito Vixe moito Mas não Levanta a cabeça Acabou com os marshmallows Galera tô chegando em 30 milhões de inscritos Se inscreve lá no meu canal Vai virar Pelo amor de Deus Vai virar Vai virar O link na descrição Então Link tá aí na descrição Vamos tirar o 2 ou 1 pra quem começa Chubby Bunny 2 ou 1? 2 ou 1 pra quem começa Eu não começo Então demorou Não tem proscura não Vai Então vai Tem que falar Chubby Bunny Chubby Bunny Putz cagou Não não eu comi Faz direito Não pode engolir Chubby Bunny Não tá aqui Tá fechou Eu tô tomando fome Eu vou engolir tudo Chubby Bunny Caralho, eu tô vendo a fome Chubby Bunny Chubby Bunny É a mesma coisa Tô com um boido Não é, mano Eu engolhi o pinheiro Fini, patrocina nóis Olha, já engoliu o gel, ó Eu tava com fome Aí, ó E aí, como é que faz? Então eu vou pôr mais dois Mais um, pôr Fala, cacete No pino Chubby Bunny Quê? Chubby Bunny Chubby Bunny Ai, caralho Não, não, não Nossa, minha gente não vai estourar Não, não vai Tá doendo demais Chubby Bunny Meu Deus Eu adoro trauma Chubby Bunny Quê? Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Vai aí, vai você Hum 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 Esse é feio pra cacete, velho Chubby Bunny Não, Chubby Bunny Chubby Bunny Não, Chubby Bunny Chubby Bunny Eu não tô comendo os dele, mano Eu não tô comendo os dele, mano Eu não tô comendo os dele, mano Eu não apentei, galera, olha na boca Eca Nozeito Puta porco, mano, olha Desculpa Puta nojeira, mano Tá cheio de coisa com espiralho Puta nojeira agora Como é que tem isso aqui? Deixa eu colar de verdade Deixa eu fazer um vídeo aqui Quanta agressividade Bom, eu vou ver se foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve no canal O vídeo dos caras aqui vão estar aqui na descrição Então entra lá Galera, eu tenho um livro Propaganda assim, de graça Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá um tchau aí, Felps Tchau, Felps Lembrando que hoje vão ser um vídeo aí no canal Do Gabriel Seis e meia Duas horas E às seis e meia vai sair um vídeo aí da casa Que a gente já gravou E, mano, tá tenso pra caramba Então confere Amanhã vão ser mais vídeos aí no canal também Às seis e meia Do vídeo dos caras tem vídeo frequentemente também, tá? Para de tacar o alimento Vai passar a comida Todo mundo vai comer Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração Fala, meu... Ai, gostou, né? Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Foco em Vídeo! Mas é sempre um agredidor de chanamelo! Tadinho, ó, essa aqui é a Frozen! Frozen! Resolva, né? Bom! Vai, vou abrir aqui, ó! Agora eu tô com medo! O que foi isso? Porque agora foi eu! Tá aqui na chave ali! Bom, galera, quem vai ser o primeiro? Fels! Peraí, eu vi um barulho! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Eu não vou, hein! Calma aí, senão vai sair a posição da gente aqui, mano! É a posição! Onde ele tá? Ai! Se viu? Ah, para de zoeira, velho! Vem pra cá, vem pra cá! Vamo gravar! Vamo gravar logo, mano! Antes que escureça, velho! Bom, galera, o primeiro, então, quem vai ser? Tadinho! Vai começar a jogar? Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Foco em Vídeo! Galera! Hoje o vídeo vai ser sobre o Chubby Bunny parte... Duas! Três! Três! É o três! É o três! É, eu sei que vocês estão gostando! O último vídeo do Chubby Bunny eu vou deixar o link aqui, porque foi muito bem! Vocês curtiram muito! Eu prometo dessa vez não cuspir e eu prometo ganhar! Mas eu não sei se eu vou ganhar! Qual é o que eu ganho sempre? Não, e daí? Sempre eu ganho! É mais esfomeado, né? Só bunda! Nossa! Dessa vez eu vou começar a... Trim... Meu Chubby Bunny! Eu agora! Agora você! Nossa, esse tem gosto de frutti! Uhum! Chubby Bunny! Olha o puta gosto de pirulito colorido, mano! Aqueles grandão! Ah, você não vai enfiar no nariz! É aquele enfiar no nariz! Mentira! Ah, Felipe! Mentira! Fala Chubby Bunny! Ai, mesmo! Chubby Bunny! Eu não sei falar! Não sei! Não, gente! Não é que eu não sei falar esse nome! Chubby Bunny! 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 Eu não sei falar isso! Ó, falou que eu errou! Vai lá! Tá ensinando, gente! Você já falou que eu dói? Eu não sou! Ah, não vai cuspir, ó! Tá pra fora já o primeiro ali, ó! É muito difícil! Não tem nada! Nossa, puta cheira de arroz do nariz! Vai! 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 Não dá risada de mim, não. Chug Bunny. Vamos rápido. Demorou. Chug Bunny. Mas eu quero ver. Agora é seu estilo. Chug Bunny. Chug Bunny. Chug Bunny. Chug Bunny. Chug Bunny. Você não é Chug Bunny. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.